Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre uma comparação de pincéis sintéticos com o pincel natural. Geralmente temos uma maior quantidade de pincéis sintéticos por causa do valor e da variedade. Eu já fiz um vídeo contando sobre esses pincéis da Cotman, vou deixar o card pra vocês verem aqui em cima, tá bom? Pincel natural a gente tem menor quantidade por causa do valor. E eu, particularmente, prefiro de um tipo só pra libertar mais a pintura no início do processo. Que é esse da Winsor & Newton que a Sabrina Eras me indicou por ser multifunções e extremamente macio. Os pincéis naturais, quando entram em contato com a água, se você parar pra perceber, parece cabelo. Quando tá debaixo d'água, ele se abre bem levemente. Pincéis naturais cheios e com uma pontinha, como no de esquilo, quando entra em contato com a água, ele tem uma capacidade incrível de voltar à sua forma inicial, de manter a ponta e a quantidade de pigmento antes da água secar muito rápido. Esse de Marta, por exemplo, não tem o mesmo shape do pincel de esquilo, mas ele também segura bastante água e também é bem macio pra pintar. Agora, o teste é um pincel sintético da Lucas. E sempre que esses pincéis entram em contato com a água, os pelos se abrem levemente. Bem pouquinho. Sejam eles pequenos, ou grandes, ou bem grossos. Sejam eles pequenos, ou grandes, ou bem grossos. O pincel sintético, ele é bem oposto ao natural. Tem muito controle nas cerdas e no que você consegue fazer. E as cerdas são bem mais duras e tem mais definição. Os movimentos não são tão fluidos e mais suave. É bem direto o que você quer fazer. O pincel natural ajuda a deixar um traçado e uma pintura bem mais suave, com muitos movimentos fluidos. Parece que tá pintando nuvem. Bem menos definido e sem controle. Com uma baita variedade de pressão inesperadas. Nesse caso, eu pintei bem mais, espalhei bem mais. Parece um cabelo que espalha e volta e consegue fazer exatamente com várias pressões. E ele volta pro seu formato original, de uma maneira bem sutil. E ele volta pro seu formato original, de uma maneira bem mais suave. O pêlo sintético, a cerda sintética, ela carrega bem menos água. Toda água que tava no pincel, saiu só aquilo. E o pincel diz que ele carrega muita água e muita tinta. Você pode ver esses vídeos separados que já existem no canal. Tanto vídeos sobre sintético quanto natural, ou do próprio esquilo. É só você clicar nos vídeos que aparecem na lateral. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe e comente. E se inscreve no canal se não é inscrito. Obrigada por assistir. Por hoje é só. Tchau!